Bom sábado por nós. Bom sábado. Que a paz do nosso filho, que o nosso ministro possa me dar no nosso coração também. Queridos, a cada primeiro sábado, nós da Igreja Adventista, costumamos dedicar ao trabalho missionário, a ação missionária. E nesse sábado, em especial, nós estamos realizando o sábado missionário na mulher Adventista. Por isso aqui, eu estou representando a equipe do Ministério da FIER. Minha amiga está querendo dar-lhes comigo. E nós estamos felizes, porque contamos por você as suas orações. Agora que gostamos de realizar o programa nesse sábado da mulher Adventista, missionário da mulher Adventista. Antes de começarmos a falar do assunto que temos para esta manhã, eu gostaria de lembrar que no dia 11, do próximo domingo, nós teríamos uma feira de saúde. E falando do trabalho missionário, é uma oportunidade de nós fazermos o nosso trabalho com as pessoas da comunidade. Nós estamos precisando de comunidade, não é, Elá? Elá vai estar à frente nesse trabalho. Nós temos muitas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Muitas pessoas de fora do nosso ambiente. Temos médicos, dentistas, psicólogos. E nós precisamos de pessoas aqui de dentro para representar nosso ambiente. foram distribuídos 5 mil conflitos. Digamos que venha 10%, né? Deve ser bastante gente. Então nós precisamos de boa cidade para trabalhar. Neste domingo, nessa feira. Essa feira será realizada aqui na Escola Entiana. Inclusive, a direção da Escola Entiana está nos dando um apoio muito grande. Eles estão confiando as crianças e os pais para participarem dessa feira. Então, os interessados de trabalhar nessa causa, que é a causa do nosso filho Jesus Cristo, né? A mensagem de saúde é o braço direito da mensagem de Deus servante. E nós devemos estar em conflitos nessa obra. Nos procurem no final. Procurem a legal, a mãe Henrique. Pode ser alguém das meninas que estão aqui na frente. E da equipe dela também. Para que possa estar agendando e vendo o que você pode fazer para nos ajudar. As meninas vão crescer agora. Elas preferem assistir lá de baixo. Mas elas estarão em oração para nós. Querido Deus, ele está continuando na comandecência. Neste momento, Senhor, eu quero me encomendar ao Senhor. Seu sábio, seu pecador, falha, ó. Neste momento, eu quero me esconder na rocha de Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu não queria falar com palavras que falham somente do povo. Mas que sejam palavras que venham de Deus. E a mensagem de Deus, porque que está na voz e senta a Deus. Que Ele, na nossa vida, possa fazer a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, que eu fico em Jesus. Eu estarei com esse irmão, que eu fico em Mateus 28, 19 para 20. Mateus 28, 19 para 20. E isso, eu percebo muito bem que eu sinto de todos nós. E, de portanto, para ter discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, estou convosco todos os dias. Até a consumação do céu. Amém? Essa é uma ordem que foi dada para todos nós. Vamos. Salva os senhores, ele pode adivinhar isso também. Amém? Amém. Eu gostaria de saber, quem conhece isso? Algumas, outros, de todo mundo, né? Eu vou perguntar quem gosta, porque, né? Eu acho que todo mundo gosta. Apesar de ser uma coisa muito, muito boa, está hoje, né? Nós estamos falando da feira de saúde aí, que vem pela frente. Eu ouvi um texto, eu ouvi um texto, né? Sobre o sermão algodão doce. Já ouviu falar nisso? Sermão algodão doce. Falei para vocês. Chamo de sermão algodão doce, aquele que consagrada por seu sabor e doce carbo. Mas não produz grandes efeitos, desfazemos-se rapidamente. O volumoso é assim, né? Tão bonito, grande, né? Volumoso. Mas quando a gente começa a provar, o que é que se desfaz rapidamente, não é? É volumoso ao mesmo tempo vazio. Mexe com as emoções, mas não produz conversão. Até pode ter palavras de exortação. Mas essas são apuladas pelas frases que nem insistiram, se derrubar o orador. São os irmãos que deixam a igreja bem cheia, mas não entram os sujos do seu filho. Geralmente, esses irmãos que são feitos, a gente tem que ir conscientemente, de forma que agrada ao ouvinte. Não gera esse conforto. Geralmente, aqueles irmãos que a gente gosta de ouvir, a gente sabe, poxa, foi uma bênção, né? A gente confortou o meu coração, né? Não é aquele sermão que faz com que a gente fique meio desconfortável, né? Que incomoda. Os melhores sermão que são aqueles que mexem conosco. Porque a nossa natureza é bem dominosa. E se a gente concordar com tudo que está falando aqui na frente, não faz muita diferença na nossa boca. Quando a palavra de Deus é confrontada com a nossa natureza, a gente se sente desconfortável. E é esse é o tipo de sermão que eu vou ter que fazer hoje para você e para mim. Hoje não era eu que ia falar aqui, era mal-humidada. E o Senhor achou que o bem fosse eu. Não porque eu seja melhor do que a pregadora, pelo contrário. Talvez eu seja a pessoa que mais precisa desse sermão que vai ser feita essa manhã aqui. E geralmente quando o Senhor coloca a gente para falar, é porque Ele quer nos ensinar. Primeiro quem tem que aprender sou eu, né? Como que eu posso transmitir alguma coisa para alguém se eu não aprender primeiro? Se o sermão não fizer efeito na minha vida, vai ser feito na minha vida de um homem. Então a primeira exaltada é que isso vem. Certa vez o irmão mais já recebeu a sugestão de fazer um sermão bem assim. Algodão doce. E aí ela teve uma resposta. Olha lá. O irmão ele sugere para o povo se agradaria de que eu falasse menos sobre dever e mais a respeito do amor de Jesus. Quem não gosta de ouvir a respeito do amor de Jesus, todos nós não me perguntamos. Mas deixe-me falar como o Espírito do Senhor me impressionava. O Senhor sabe melhor o que esse povo me ensina. Falei pela manhã no sábado, ele 17 de outubro, diz a isso, 88. De modo algum, contornei a realidade dos fatos. Nosso povo, a nossa geração, somos um povo que gostamos de desculpas. Fazemos parte de uma geração Que adora a Deus Se nós erramos Nós encontramos logo uma desculpa Uma justificativa Não gostamos de ser corrigidos Nem de ter que pedir perdão É claro que eu estou falando Mas de modo geral Tem pessoas que são diferentes Diferências individuais Nós temos uma mensagem de saúde Uma mensagem tremenda Mas como o povo Ainda não praticamos Alguns de nós Infelizmente Somos da mensagem E a tradução regaliza Do outro lado Vemos em um mundo Onde está Na moda Ser vegetariano Ser vegetariano Eu trabalho com alimentação Estudo com alimentação E eu deixo isso Para todos morrer Na minha bancada De trabalho na faculdade Tem uma menina Que ela é vegana Está muito na moda nisso Os artistas São a maioria Vegetariano E nós Como o povo Dessa mensagem Que foi lançada Há muitos anos Atrás Nós achamos Que isso É veganismo A supermercados De cargos Restaurantes E lanche Méssicos São saudáveis De alimentos A mídia Está divulgando Essa mensagem Não Poderíamos Ser ateus E não Praticando Essa mensagem Porque nós Não a conhecemos Porque nós Faltou conhecimento Até as pedras Espalham Temos um princípio Chamado Modéstia cristã Em instinto Em existirmos Insistirmos Desculpe Em nos igualar Ao mundo Em nossas roupas E nos nossos atores Mas as vitrines Com os pais E as vintes Lontas Não nos permitirão Dizerem Que nós Não temos opção Na nossa época É possível Enquilar Sim Outros exemplos A moda Está em muitos Aspectos A nosso favor Mas mesmo assim Nós insistimos Em usar o amor Às vezes Mais o desejo Que as pessoas Temos consciência De que o tempo É breve Jesus está voltando E cada minuto O nosso tempo É precioso E pertence A Deus Contudo gostamos De ficar aonde No nosso No Facebook No Instagram Assistindo Filmes Da Neste Víde Entrando Livros Sabia que agora Tem uma moda De pintar Livros Para comprar Livros Para colorir É tão bom Para desestressar Enquanto isso Muitas vezes Nós não estudamos A lição Das costas latinas Não estudamos A guia Não damos Um estudo Bíblico Porque nós temos Que lá Não temos Tem É muito Comigo Trabalho Muito Isso Não tem O que Sabemos Que pouco Mordomos De Deus Tudo Que temos Não é nosso É dele E ele Só nos permite A gente Nos dá Sabemos Que dez Por cento De tudo Que ele nos dá Nós temos Que devolver E a outra Em uma outra Parte Seríamos Nossas sofrências Mesmo assim Nós gastamos Tudo Com o tempo E gastamos O carnal de crédito Compramos Smartphones Roupas de marco E ainda Que outras coisas Outras outras coisas Que não são necessárias E sabe que Que tantas outras Seriam necessárias E muitos de nós Não somos Paraguantes E outros Vários Inventíricos E a nossa Desculpa Ao poder E a situação Financeira Não está muito Pouco Próximo mês Quem sabe Nunca foi E nunca será Uma desculpa Isso Especialmente Com tantos Traços Às vezes Desnecessários Temos milhares De páginas Inspiradas Desde a polícia Até o espírito De profissional Deus nos deixou Essas preciosidades Para nós Um tempo Tão importante Mas poucos De nós Dedicamos Nosso tempo Ao estudo Desses espíritos Eles estão Disponíveis De forma De livros Dessas De audiolivros Vocês sabiam Na internet A internet Está no audiolivros Se você Enquisa De ler Coloca Para ouvir Só apertar E até Formar Se livrou De que ser Aqueles Não poderíamos Escrever Eu não Sabia Tantos Assuntos Que o Senhor Nos demorou Não poderíamos Ter essa Desculpa Esses Exemplos Que eu citei Muitas Outras Coisas As quais Nossa geração Tem acesso Nos deixarão Sem desculpas Diante de Deus E dos homens Todas As gerações Que existiram Nessa Terra Tiverão Possibilidades Oportunidades De fazer A vontade De Deus Deus É justo E a todos Que dão condições De viver Segundo A sua vontade Eu citei aqui Algumas coisas Qual é o nosso Tempo agora Que testemunham Contra nós Quando tentamos De alguma forma Justificar Nossa negligência Em relação Ao que é Espírito Mas hoje É o dia Da O que é Missionária E é O dia Missionária Da mulher Adventista Porque Deus Estou falando São Deus Queridos A primeira coisa Que o mundo Ver É o nosso Exterior É o que nós É como Nós agimos Como nossos Estímulos É o que nós Vamos E eu não estou Falando de você Porque eu não Estou falando de você Todo dia E nosso tempo É curto Né Eu estou falando De mim Eu tive Algumas experiências Nesse tempo De faculdade Estou terminando Graças a Deus Mais do que isso E Deus Ele tem mostrado Ele me colocou lá Não é pra mim Que é um tipo É pra ser O seu chefe Tipo Sim Mas Ele me colocou lá Que dá pra ter muito Tem muitas pessoas Lá dentro Que precisam Saber Na verdade E se eu for pregar A mensagem Pra eles Eu ver a mensagem Pra eles Eu tive a primeira Experiência Em relação A reforma De saúde E só um ano Atrás E recentemente Eu tive uma outra Experiência E eu achava Que estava tudo bem Quando eu consegui Mudar alguma coisa Na minha mente Só que eles Virem uma coisa Mas Eu percebi Que Meu modo de investir Eu achava Que era muito Cristão Não estava dando Um bom Descremio Geralmente Eu não sei como Ir atrás da Olhar de amanhã 5 horas da manhã E tudo mais Mas frio Então eu vou colocar Uma calça Eu vou Andar de mochila Eu sou financiada Que a nossa comida Era o ideal E Eu nunca fui fanática Meu irmãos Eu acho que a nossa comida É uma Uma do meu Feste bem Mas Deus Ele é muito Sabe o poder E disse Como a gente Deve vestir Se a gente Se visse Todas as orientações Dele A gente não errava É que a gente Tem as nossas Próprias Estratégias Nós não usamos As estratégias De Deus E Um dia Resolvi E ir para a faculdade Era um dia Que eu te dava Uma aula teórica Eu falei Eu vou Vou colocar uma roupa Que eu busco na igreja E eu resolvi Ir com essa roupa Que eu estou aqui hoje E quando eu cheguei Na faculdade Uma das minhas colegas Falou assim Nossa Como você está bem Agora sim Agora você está Como uma mulher Adventista Eu estou contando Isso para você Para você Tenha certeza Que esse ser Mãe Não trouxe Exclusivo Para você Dessa cala Trouxe para mim Também As pessoas Esperam mais De nós Adventistas Eles esperam Que a nossa alimentação Seja uma alimentação Especial Que as nossas Palavras Sejam palavras Especiais As nossas Atitudes Sejam atitudes diferentes As nossas Vestas Sejam Vestas De conquistão E nós Tentamos Nos igualar Para o mundo Para conquistar Os nossos Amigos Quantas Vezes Nós como Igreja Queremos Fazer Diferente Agir Diferente Até As programações Feitas Na igreja Porque nós Queremos Conquistar As nossas Pessoas Os nossos Amigos De fora Eu tenho certeza Que aqui Na igreja Hoje Tem muitas Pessoas Que estão Nos visitando E eles Vieram Nos visitar Não porque Nós somos Igual Ao povo Na escola Mas porque Eles acham Que nós Somos Um povo Diferente E é isso Que o Senhor Deus espera De nós Que nós Representemos Ele Aqui nesse Mundo Como pessoas Diferentes Continuando Como deve ser A mulher Adivantista Que O mundo É Qual Espera De uma Mulher Adivantista Que Deus Espera Da mulher Adivantista Como sabe Coríntios É Especial Aqui No final Primeiro Coríntios 10 E Portanto Quer Comais Quer Bebais Ou Faça Outra Coisa Com Quer Fazer Tudo Para Glória De Deus Estou Estou Falando Para As Mulheres Mas Ele Tem Muitos Homens A Toda Isso Serve Para Você Também É Que Hoje É um Dia Específico Para As Mulheres Estou Dirigindo Para Elas Mas Isso Serve Para Todos Nós Povo De Deus Não Costorneis Causa De Tropeço Nem Para De Deus Nem Para Gentil Nem Tampouco Para A Igreja De Deus Então Aqui Está Falando Eu posso Ser Pedra De Tropeço Para O Povo Lá Fora É Isso E Eu posso Ser Pedra De Tropeço Para Povo Do De Através Que Da Minha Vestimenta Das Coisas Que Eu uso No Esmalte Da Minha Mó Das Minhas Palavras Que Eu Como Eu posso Ser De Pedra De Tropeço E Às Vez Eu Tô Pedra Dar Mensagem Do Povo Lá Fora Entregando Refines Como A Gente Entregou Sábado Passagem E A Minha Filha Não Está Denunciando Que Sou Uma Pessoa De Deus Infelizmente É Isso Não É Primeira Feira Três Três Quatro Não Seja O O Que É O Exterior O Exato De Cabelo Adereços De O O Aparato De Vestuários Seja Porém O Homem Interior O Coração O O Homem Comitível Trata De Um Espírito Manso E Tranquilo Que É De Grande Falou Diante De Quem Diante De Deus Do Mesmo Modo Mulheres Sujeite-se Ao Posto Marítico As Mulheres Não postam Muito Desse Versículo É Difícil Ver Em De Se A A A A A A A A Marido Deve Amar Sua Esposa Assim Como Cristo Amor Em Qualquer Mulher Se Sujeitar A Marido Que A Ame Assim Como Cristo Amor Em Deja A Conta De Morrer Não É Afim De Que Se Alguer De Não Obedecerem A Palavras Sejam Cães Sem Palavras Então Se A 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 Derem Um Exemplo A Gente Pode Perenhar Nosso Maridão Cristão Pelo Nosso Procedimento Observando A Conecta Honesta E Respeitosa De Vocês A Beleza De Vocês Não Deve Estar Nos Enfeitos Exteriores Como Cabelos Traçados Joias De Ovo E Pouco Assim Pelo Contrado Esteja No Ser Interior Não Parece E Não Merece Beleza Demonstrada Em um Espírito Dócio Que Adivinante A Mulher Advertida Entende Que Não Pertence A Si Mesmo Mas Aquele Que Deu Sua Vida Para Resgatá-la Jesus Deu A Sua Vida Para Nos Resgatar E Nos Trouxe Para Sua Maravilhosa Jesus Não É Apenas O Nosso Salvador Como Mulher Adivitista Nós Sabemos Que Ele Também É Nosso Senhor E Isso Incluirá Nossa Vida Nosso Coro É Verdade Que A Nossa Vida Tem Se Esconder Atrás Da Vida Do Nosso Senhor Jesus Santo Amém Isso Está Em Carro Das Dois Vida Desde O princípio Nosso Deus Demonstrou Se Preocupando As Nossas Vestes Vamos A Vida Bíblia Números 15 Versículo 38 Números 15 Versículo 38 Fala Aos Filhos De Israel E Diz Que Os Cantos Das Suas Vestes Façam Bordas Pelas Suas gerações E As Bordas Em Cada Campo Presas Por Cordão A Sul E As Bordas Estarão Ali Para Que Vê Tuas Dos Depres De Todos Os Mandamentos Do Senhor E Os Cumprais Não Seguirei Que Este De Vos Coração Nem Dos Vossos Olhos Após Os Quais Capitais Adulterão Para Que Vos Ventre De Todos Os Meus Mandamentos E Santos Sereis A Vossos Deus Então Desde o princípio Senhor Já Orientou Que Tipo De roupa Será Ser Usada Que Não Era Para Esquecer Dos Mandamentos Suas Que Tipo De roupa Nós Teremos Usar É Para Nos livrar Que Nós Somos Pessoas Diferentes Pessoas Que Cumprem Os Mandamentos Como Nós Vamos Falar Sobre Os Sábados Sobre Os Dez Mandamentos Se Nós Andamos De Muitas Vezes Nós Adventistas Precisamos Muito Sábado Nós Somos Adventistas Sétimo Dia E Essa É Nossa Mensagem Nós Temos Que Fizar Sábado E Resgatar A Guarda Da Lei De Deus Mas Muitas Vezes Nós Queridos Nós Achamos Estamos Guardando Os Dez Mandamentos Mas Às Vezes Não Estamos Por Que Porque O Senhor Nos Orienta O Tipo De Roupa Que Nós Devemos Sentir O Tipo De Alimento Que Nós Devemos Comer E Nós Falamos Assim Eu Não Gosto Acho Que Eu Fico Bem Assim Eu Vou Fazer Do Meu jeito O Primeiro Mandamento Para Que Nós Temos Que Obedecer A Deus E ter A Deus Como Nosso Deus Quando Nós Fazemos A Nossa Vontade Quem Que É Nosso Deus Quando Eu Faço A Minha Vontade Meu Deus Sou Eu E Nós Acabamos Quebrando O Primeiro Mandamento Nós Estamos Focados Para as Coisas Que Estão Acontecendo No Mundo Nós Sabemos Em breve Muito Em breve Vai Sair Aí Um Decreto Nós Estamos Assim Olha Quando Sai Um Decreto No Ajeitar Todas As Coisas Que Está Erradas Na Minha Vida E Tudo Mais Mas Queridos Nós Não Começamos Agora Quando Sai Um Decreto Talvez Se Se Nós Não Conseguimos Decidir Por Fazer O Que É Correto Agora Coisas Simples Pequenas Como A Nossa Roupa Como Nosso Morte De Agir Nossas Palavras Nossa Alimentação Será Que Nós Vamos Conseguir Decidir Valar Sábado Mesmo Diante De Um Decreto De Morte Será Que Nós Vamos Conseguir Decidir Ficar Do lado Correto Mesmo Diante De Uma Ameaça Que Pode Até Atotar Os Nossos Filhos É Uma Coisa Para Nós Pensarmos Hoje Como Povo Adventista O que Nós Estamos Fazendo Com As Nossas Pequenas Espílias A Ordem Dada Por Deus Aos Filhos De Israel Para Que Ficar Uma Fica Azul Em Suas Vezes Não Deveria Ter Muita Influência Direta Sobre Sua Saúde Apenas Enquanto Deus Os Abençoasse E A Fica Marítica Mantivesse Em Sua Memória As Levadas Indicações De Chocard Seriam Guardados De Misturar Se Com Outras Nações Participando De Suas Feças Esenciosas E Comer Cale De Cor De Saúde Deus Deseja Agora Seu Pouco Adote O Pestuário Da Reforma Não Apenas Para Instituir O Mundo Como Seu Pouco Peculiar Mas Porque Uma Reforma Do Pestuário É Essencial A Saúde Vísica E Mental O Povo De Deus Tem Marcos Em Grande Medida Perdido Seus Braços Influídos Gradualmente Modelando Segundo O Mundo E Mesclando Se Com Ele Até Que Mudos Respeitos Se Torne Semelhante A Ele Isso Desagrada Deus Ele Os Dirige Assim Como Conduziu Os Filhos De Israel Do Passado A Saírem Do Mundo E Abandonarem Suas Práticas Idólatras Não Seguindo O Pouco O Coração Pois Esse Não É Santificado Ou Sua visão Que Os Tem Conduzido Para Morte De Deus E O Subir Ao Mundo Há Uma Cruz Nele Não É Fácil Se No Passado Não Foi Fácil Ser Cristão E As Pessoas Até Morreram Por Causa Da Mensagem Qual a Dificuldade Nós Fazemos A Vontade De Deus Posso Tragem A A Maneira De Nós Estirmos A Agradeço a Deus Pela Cruz E Alegremente Curvo-me Para Ele Temos Unido Tanto Ao Mundo Que Perdemos De Cristo A Cruz E Não Desejamos Sofrer Por Amor Cristo Precisamos Inventar Uma Cruz Mas Não Precisamos Inventar Uma Cruz Mas Deus Dola Presenta Deveremos Alegremente Tomá-la Ao Acentar Alguns Somos Distinguidos Do Que Não Nos Amam E Ainda Ridiculariza Nossa Peculiaridade O Mundo Não Tem Que Achar A 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 Representa Jesus Amém O Muto Alvor Jesus Quando Ele esteve Aqui Todos o Aceitaram Todos O Aceitam Até Hoje São Pao E Nós Fomos Cristãos Segudos Jesus Podemos Ser Diferentes Não Vou Conseguir ler Tudo Há Muito Esse Grande Há Uma Grande Ám Há Tra Fazemos Com E Deus não quer que adotemos uma cultura de morte a diminuir ou destruir nossa influência para o mundo. De acordo com o que nós agimos, nosso trabalho, nossa escola, a nossa vizinhança, é que a mensagem vai chegar para eles. Eu fiquei feliz esses dias atrás também, mas não é só coisa que eu tenho que ter para contar. É uma pessoa que mais improvável é que vocês imaginam, que você está na minha sala. Que poderia perguntar alguma coisa da igreja para mim e foi ele que perguntou. Vocês imaginam que ele me chama de Tim Maravilha. E quem me chama de Tim Maravilha, eles associam a Tim Maravilha, 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 me fala uma coisa. Você que entende dessas coisas aí, me diz, por que Jesus não voltou ainda, não acabou tudo nesse mundo, essas coisas erradas que tem aqui. E aí eu peguei a Bíblia, né, e levei para ele, falei, não vou falar, vou deixar que a mente faça. Quando a gente abre a Bíblia, né, a Bíblia é de um poder, que é Deus que fala para o Senhor, né. E ele leu e ele se emocionou quando eu lhe, quando eu gostei para ele. Que o Senhor não vai entrar na sua promessa, como muitos ajudam demorando, né, mas que todos cheguem ao arrependimento. E eu vi os olhos dele cheguem lá, tá bom, tá bom. Mas não adianta nada, né, se eu não der o meu testemunho, começar a querer entregar com as pessoas e enfiar a Bíblia, os dez anotamentos, não adianta a Bíblia. É a nossa vida, eles falam aqui mesmo. Não precisa a gente falar nada, se eles fazerem que procuram a gente. Eles procuram porque eles estão procurando alguém diferente. O mundo aí oferece um monte de coisa ruim. Todo mundo quer ser igual a todo mundo, né, todo mundo quer andar na moda, todo mundo quer comer, outro mundo come, né. Todo mundo quer ler os livros que todo mundo lê por ali, assistir os filmes, não é. Mas no fundo, lá no fundo, naquele lugar que tem o vazio, que todo ser humano tem, eles querem algo diferente. Alguma coisa que lembre lá do Éden, do plano de Deus. Por que que eu tô aqui, né, por que que eu existo? Pra onde que eu tô indo? Como que vai acabar tudo isso? É isso que as pessoas buscam. E os representantes de Cristo, nessa época e agora, é eu e você. Nós que vamos mostrar Jesus pra essa geração. Pras pessoas que nós temos contato. Tá acabando a minha faculdade, graças a Deus. Eu só tenho mais um mês. E eu aprendi a amar com as pessoas como se fossem meus irmãos e meus irmãs. No mundo, as pedras tão rolando, né. Tem pessoas que se vestem melhor que nós. E olha que bonito e elegante, né. A estratégia de Deus em Cristo. É sempre melhor. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. Essa mensagem que é uma mensagem peculiar da Igreja de Muitaça do Sétimo de Jesus. Essa mensagem que nós temos que pegar. Mensagem dos Três Anjos do Sétimo. Anunciando a hora do juízo de Deus. Que começou quando? Em 1844. Foi onde nasceu a Igreja. A Igreja de Muitaça. Nós não somos um povo igual às outras igrejas evangélicas. Nós não somos melhor do que eles, não. A nossa responsabilidade é melhor. Nós somos privilegiados, sim, que temos essa mensagem. Mas vai nos ter cobrado muito mais. Anunciando a hora do juízo de Deus. E apelando para homens a fim de otervê e adorá-lo. Estava destinada a separar todo o processo de ganho. As influências corrupções do mundo. E despertá-lo a fim de ver, de ver seu verdadeiro estado tipo mundo a risco e a riscação. Isaías 61.2 diz assim. Vós sois os lindos testemunhos. Diz o Senhor. Para proclamar a liberdade aos cativos. A abertura da prisão aos preços. E a preguar o ano assentado do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor está esperando que nós vindiquemos o seu caráter. Foi isso que Satanás questionou lá no céu o caráter de Deus. E ele chamou eu e você nessa época para vindicarmos o caráter de Cristo. E é através das nossas atitudes que nós vamos vindicar o caráter de Cristo. Os seguidores de Cristo devem resplandecer como luz no meio de uma geração corrupta e perversa. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus. Como um povo peculiar. Separado do mundo. Como a grande paradeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo. E os ligou assim. Tornou-os representantes de Deus. E os chamou para ser empaixados de Deus. Na verdadeira obra da salvação. O maior tesouro da verdade. Olhem, irmãos. Que forte isso. O maior tesouro da verdade. Já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou os homens. Foram confiadas a este povo. Afim de serem transmitidas ao mundo. E na realização desta obra. Nossas graças publicadoras se encontram entre as mais beneficentes e instrumentalidades. Amém? Eu estou. Tudo. Temos material. Temos a mensagem. Ao favor deles. Dignos de serem chamados filhos de Deus. Nesse momento. Nosso Jesus se encontra num lugar especial. E eu quero falar para você, querida amiga. Dentro de algum tempo. Nosso Jesus está num lugar santíssimo. E virá-nos buscar. Amém? E Ele encontrará um povo aqui. que não terá desculpas para apresentar a Ele uma vida de santidade. Um caráter a sua semelhança. Eles se testemunharão a todo o universo. E pelo poder de Deus é possível sim. viver em conformidade com o seu querido. Que sejamos contados entre aqueles que seguem o Cordeiro de Deus. aonde quer viver em conformidade. Não desviemos o nosso olhar de onde está o nosso Cordeiro. O Cordeiro de Deus está onde? No lugar santíssimo nesse momento. E Ele está em conformidade com o Cordeiro de Deus. O incensário é Ele estar nas suas mãos. As nossas orações ainda chegam a Ele um dia suave. Amém, irmãos? Amém. É o momento de nós pedirmos perdão. De arrumarmos a nossa vida. Porque nós estamos vivendo no dia das questões. Em breve o nosso Senhor virá. Nós não sabemos o dia nem a hora. Porque nós não marcamos o dia nem a hora. Mas o tempo nós sabemos. As profecias foram deixadas para que nós ficássemos abertos. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Vivendo em conformidade com o que Deus quer. Ou em conformidade com o mundo? A pregação em primeiro lugar. É a nossa vida. Hoje pela menina falou dúvidas. O Senhor ia apresentar essa mensagem. É uma mensagem forte. Mas o Senhor é tão misericordioso. Ele fez o meu cunhado. Vocês conhecem bem. Mandar uma mensagem para mim. Pela mensagem. Ele mandou para a família inteira. Mas eu me interesso mesmo. Olha a mensagem que Ele mandou. Chegou assim. Na hora que eu ia sair. Acai disse assim. O mundo não é a vida. Ele é a vossa vida. Se você quiser gostar da Bíblia para alguém. Mostre através da sua vida. Amém? O nosso Senhor fala conosco para entrar hoje. Assim como Ele falou com os apóstolos no passado. Como Ele falou com o Moisés. Ele fala conosco para entrar hoje. E a mensagem de Deus para a nossa igreja hoje é reforma. Para que nós possamos receber a porção dobrada do Santo Espírito de Deus. Para terminarmos a obra. Não estamos vivendo nesse momento da história toda. Nós fomos chamados para uma obra importante. E vai a mensagem de Deus a todo mundo na nossa geração. Amém? O que a comunidade coral agora vai através de sinal. Que cada um de nós gostamos fazer um conselho. Vamos se forar para entregarmos a nossa vida a Deus. Amém? 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 E Deus abençoe, e Deus abençoe o vosso, 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 Amém. Amém.